O primeiro ponto que você tem que entender é que sem exercício, sem exercício certo, você não vai conseguir eliminar esses dois quilos, tá? E o que seria um exercício certo para emagrecer? Não é caminhada, não é aula de dança, não é pula-corda, não é nada disso, não é aeróbico. Não é exercício aeróbico. Você precisa fazer exercícios queimadores que trabalham todo o seu corpo e de alta intensidade. Pelo menos três vezes na semana. Então exercícios queimadores de alta intensidade. Exercícios que a gente trabalha o corpo inteiro. Quando a gente trabalha esses tipos de exercícios, que trabalham o corpo inteiro, o nosso corpo fica queimando gordura durante três dias enquanto você está descansando. É isso que acontece. Então o primeiro ponto para você conseguir fazer com que o seu corpo trabalhe ao seu favor, você deve fazer os exercícios de alta intensidade, mas não é qualquer exercício. Você tem que saber combinar os exercícios. Assim, se você quer ter um resultado mais rápido fazendo os exercícios certos, a gente sempre recomenda que você faça exercícios pelo menos cinco vezes na semana, tá? Porque os exercícios são curtos, são de alta intensidade, mas são curtos. Então assim, você tem que ter esse tempinho para você, né? São minutinhos, são 17, 15 minutos, 20 minutos. Então é um tempo precioso e que vai te ajudar muito. Não são só esses exercícios aí três vezes na semana. Você tem que fazer também os exercícios anti-flacidez. Um erro comum das pessoas que acham que podem emagrecer fazendo só exercício aeróbico, como caminhada, como pedalada, perde peso na balança, mas não perde gordura. E o que você quer perder é gordura. Então, para a gente mandar embora dois quilos de gordura, a gente precisa de dois tipos de exercícios. Os exercícios queimadores, que foi o que o Bruno falou, de alta intensidade. E os exercícios anti-flacidez são os exercícios responsáveis por deixar o seu corpo duro. Muita gente tem medo de emagrecer e ficar toda mole. E isso realmente acontece quando você emagrece da forma errada. Quando você só perde peso e não perde gordura. Conheço pessoas que eliminaram 10, 15, 20 quilos fazendo caminhada, porém, ficaram com o corpo cheio de pelanca. Porque não é assim que você perde gordura. Assim que você perde massa muscular. E aí você fica toda mole, toda flácida. Gelatinosa. Pois é. Então, assim, dois tipos de exercícios queimadores. Esses exercícios são responsáveis por acabar com a capa de gordura de cima do seu músculo e que vão trabalhar quando você não estiver fazendo exercício. Um erro muito grave que as pessoas cometem, que impede elas de perder peso, é que as pessoas se preocupam muito com, ai, quanto eu queimo durante o exercício, meu bem. A mágica acontece quando você faz os exercícios certos, quando você não está se exercitando. E aí está um erro comum de quem faz caminhada, de quem faz aula de dança, de quem faz pedalada. Você não queima gordura pós exercício. E aí você come uma balinha no final de semana, vai pra sua barriga. Você come alguma coisinha fora e vai pra sua barriga. E a gente está tomando cerveja no final de semana, comendo uma pizza no final de semana, comendo um docinho no final de semana e o nosso corpo está queimando gordura.